. 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 Rw10, right Hello, Rx1770, weather is stormed, altimeter 1017, low wind is 040 degrees, 5 knots, cleared to land runway 108 Rw1017, cleared to land runway 108, Rw10, right These 1-2-2-2-1-2-3-1-2-3- 7km Farewell-2-2-2-6-1, Rw10 ё 0197, aguarda aspiração Rw918, L193, multi-mont马ê, L20, 030‌03, e sono zero esquerda autorizado a decolagem Ecolagem da esquerda, nós prescione DoorI-1-2-3-6 PAPO 1.0, LAS CARDIAN, ROLO AOO 2.10, GRANDE, SANS. Com Nô C4, Nô 2 o controle em 1, Nô 9, e do C375, bom. Com Nô C35, 4, Nô 2, bom dia. GEM. Pássaro 2-261, o vento 1-2-0-5-3, vamos autorizar o posto no teste direito. Pássaro 2-261, o vento 1-2-0-5-3, vamos autorizar o posto no teste direito. Pássaro 2-261, o vento 1-2-0-5-3, vamos autorizar o posto no teste direito. Pássaro 2-261, o vento 1-2-0-5-3, vamos autorizar o posto no teste direito. Pássaro 2-261, o vento 1-2-0-5-3, vamos autorizar o posto no teste direito. Pássaro 2-261, o vento 1-2-0-5-3, vamos autorizar o posto no teste direito. Pássaro 2-0-5-3, vamos autorizar o posto no teste direito. Pássaro 2-261, o vento 1-2-0-5-3, vamos autorizar o posto no teste direito. Pássaro 2-0-5-3, vamos autorizar o posto no teste direito. Pássaro 2-0-5-3, vamos autorizar o posto no teste direito. Pássaro 2-0-5-3, vamos autorizar o posto no teste direito. Pássaro 3-0-5-3, vamos autorizar o posto no teste direito. Após a companhia de pousa, autorizado, alinhar, mantendo sete direita, após. Tão silêncio, pulo, volo. Gola 288, controle 12045, bom. 2045, obrigado, bom dia. Gola 644, decolagem autorizada, no zero esquerdo, vento 100, grão, 5, noz. Decolagem autorizada, no zero esquerdo, Gola 644. Gola 578, alinhar, mantendo zero esquerdo. Gola 578, mantenho zero esquerdo, Gola 578. Power, United 149, ILS, NK, 10, right. Gola 578, entre a direita, noz, iletra, Gola 578. Clear to land, runway 208. Clear to land, runway 208, United 149. Gola 578, estabilizado, RNP, Yank, visual. Gola 578, ajuste no zero zero sete, aguarde a certeza. Zero zero sete, virtualização, Gola 578. Zero 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 2045, bom, 644 Passarei do 2260, aeronave que decolou curva oposta, autorizado a linha de decolar Countryέ στο lado direito, vento 160, aeronave que decolar, cierta aeronave que decolar, passarence 1,156, slow down the air Transgressorium United 1 по 9 на Charliecycle, talk short of runway, ON Charliecycle, short 10 leftrotor United 149 3061 Vento 140 graus com 3 knots Autorizado o posto, pressão 7 direita 107 direita, pressão 3 061 1-550, que pode avisar com Airbus na curta? 1-550, após a passagem Airbus na curta final, autorizado Alian, mantém, pressão 3 direita 2-0-0, só com a pista Porta Aérea 2-0-0, Torre Guarulhos Ajuste 0-0-7 Vento 0-9-0, 4-9 Autorizado o pouso, pista 0-0-0 Airbus 0-0, autorizado o pouso, 0-0 United 149 Cros runway 10 left, and after crossing Ground 126, P-9 Cros runway 10 left Go to ground 126.9 United 149 2-0-578, São Paulo Agora em 1-2-0, decimal 4-5, voa 2-0-4-5, 0-0-578 3-0-6-1 1-2-0-5, só com a pista 3-0-6-1, solas 29, esquerda 3-0-6-1, solas 29, esquerda 1-5-5-0, autorizado a decolar, tem um teste de direita, vento 1-3-0 graus, 4-0, 1-5-0, 1-5-6-6, a Lima tem um teste de direita. A Lima tem um teste de direita, aberto. A Lima tem um teste de direita, aberto. Vamos lá, vamos lá.